Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal, pessoal hoje eu quero mostrar aqui para vocês um kit que nosso amigo Tadeu, diretamente de Caraguatatuba em São Paulo, ele montou, o Tadeu já acompanha o canal aqui há bastante tempo pessoal, ele montou esse kit aí que ficou bem bacana, é um kit provisório, ele ainda está melhorando ainda né, e ele montou esse kit e já está funcionando, ele montou para o seu cortador de grama né, ele utiliza esse kit aí para uma furadeira aí bem potente também, e uma serra elétrica pessoal, e daqui a pouco eu vou estar mostrando também ele ligando uma bomba de 1 terço de CV, só que aí eu vou estar dando algumas observações para vocês aí acerca dessa bomba, e no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês o que o nosso amigo Tadeu está preparando, ok pessoal, vamos lá para o nosso amigo Tadeu? Vamos lá! Sistema de energia solar, off grid, com baterias, em portadeira de grama, mil watts, sistema composto por 20, 10.5 watts, Six. Panel solar, 30 watts, o compressor solar, serviço no modal, modificada em 1500 watts, a bateria 135 amperiás, e controlador de carga, 30 amperiás. O sistema ainda está montando, não está completo, concluído, vou modificar, aperfeiçoar, melhorar, mas é o sistema que funciona. O inversor entra 12V e sai 220V, o sistema funciona perfeitamente, tem uma geladeira, freezer, ventilador, rádio, carrega a bateria, funciona tranquilo, normal, só para a energia do sol, você armazena a bateria, você pode usar durante a noite, durante o dia o sol se encarrega, para funcionar a roçadeira. Hummm. 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 Vamos lá. A curadeira elétrica funcionando através do carnet solar, bateria, inversor, controlador do carga. Isso é um protótipo, a ideia inicial é essa, você leva para onde você quiser. Então é o solar, 60 watts, funciona perfeitamente na curadeira. Seiscentos watts, setentos, cento e cento e cento e cento e cento e cento e cento. Não tem solar off grid, preparando a lenha, dom de amanhã, café da manhã. Energia solar off grid, com bateria, serra elétrica, 1.350 watts, 220 volts. O sistema ainda é um protótipo, composto em inversor, onda modificada, 12 volts, saída 220, 1.500 watts, bateria estacionária, 135 amperes, um controlador de carga, 30 amperes. E um painel solar, 30 watts. E um painel solar, 30 watts. Com baterias. Tocando motor monofásico, 220 volts. Um terço de cavalo. O sistema está conectado. 1.500. Sé myself, 0.250. lookouty, bonusías. 2.500.... E aí? bom pessoal como vocês viram aí agora né nosso amigo Tadeu utilizando esse kit no seu cortador de grama na sua furadeira e na sua bomba d'água pessoal então para vocês que estão chegando agora eu vou explicar aqui mais ou menos como é que esse kit ele funciona então como ali tem o painel solar, controlador, bateria e inversor a energia que está sendo fornecida para aquele cortador, para a furadeira, para essa elétrica é a energia que está vindo da bateria a bateria ela está carregada e como você vai utilizar coisas que você vai usar naquele momento mas daqui a pouco vai parar, um exemplo o cortador de grama ele não vai ficar toda hora ligado ele vai dar os intervalos dele ali parando um pouco para descansar, tem a furadeira também que você vai utilizar ali furar alguma coisa e depois vai parar tem também a ser elétrica que ele vai utilizar mas depois vai parar, então esses equipamentos que você usa por poucos minutos é tranquilo de usar porque você vai utilizar a energia da bateria e o painel solar pessoal ele vai começar a carregar aquela energia que foi consumida aos poucos porque esse painel solar dele é de potência bem pequena o ideal seria ele utilizar aí uma bateria bem maior ou então um banco de baterias para não forçar tanta bateria, mas está funcionando aí o nosso protótipo aí do nosso amigo Tadeu né então vamos lá ver agora o que é que ele está aprontando pessoal kit energia solar fotovoltaico sistema off grid com baterias funcionando um freezer 12 e 24 volts 100 litros você pode levar esse kit para o campo, fazenda, sítio, pra praia locais onde não tenha energia elétrica pública e agora vai fazer essa beleza e aí oi 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 É, pessoal, fica aí essas criatividades do nosso amigo Tadeu, pessoal, ficou bem bacana aí, ele tá montando esse triciclo, eu creio que é assim que chama, né? Com essa frise, e essa frise ela trabalha com corrente contínua, pessoal, 12 ou 24V, né? E o melhor de tudo é que essa frise ela é bem econômica, ela só consome ali uma média de 75W, isso quer dizer que até um módulo fotovoltaico de 150W já daria conta pra alimentar ela durante o dia, né? Se você quiser colocar um módulo fotovoltaico um pouco maior, melhor ainda, que já supra em dias nublados, né? Essas coisas assim. Também um controlador de carga aí, MPPT real, para entregar o máximo de eficiência desse módulo fotovoltaico, ok, pessoal? Então, Tadeu, muito obrigado por ter disponibilizado esse teu vídeo aqui pro canal, seu vídeo vai ficar juntamente com outros amigos que também já conseguiram montar os seus sistemas, assistindo os vídeos aqui do canal. E aqui abaixo, pessoal, vou mostrar aqui também uma playlist de várias dicas aí e várias curiosidades que você pode também fazer com sistemas off-grid. Ok, pessoal? Então se casam, vocês gostaram? Até o próximo vídeo!